Música . 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 Oi? . . . . . . . não, melhor deixar acento . . . . . . . . Isso! Isso que eu quero! Segundo a chuca, você já sabe, né? Já sabe! Professor! Professor! Tira da mesa, professor! É novado! Segundo a chuca, descanso, você já sabe isso, entrou e saiu! Vou na obra, vou na obra! Isso! Isso! Boa! Fecha mais a guarda! Lá no dia, deixa a guarda! Isso! 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 Muito bom! Entrou e saiu! Entrou e saiu! Isso! Entrou e saiu! Muito bom! Muito bom! Isso! Saiu! Lateral! Isso! Não! 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 O treinador tem que sentar aí! Isso! 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 Ele sabe! Entrou e saiu! 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 Muita puta você já sabe o que fazer! Isso! Muito bom, carol! Isso ali, isso ali! Isso ali! Isso ali! Bora! Sai! Sai da lateral! Isso! Muito bom, cara! Muito bom! É muito bom, é isso que eu quero! Entra e sai, entra e sai, vai com o burro! Entra e sai, entra e sai! Isso! Isso! Muito bom! Entra o gol, olha isso! Entra mais! Isso! Sai, 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 sai! Oh! Tá acima! Isso aí, não, não, não! Isso! Vai sair do lateral! Primeiro aconteceu, mano! Isso! Vai sair do lateral! Vai sair do lado do outro! Do lado esquerdo! Isso aí, mano! Isso aí, isso aí! Isso aí! Isso aí! Entra e sai! Entra e sai! Entra e sai! Isso! Isso que eu quero, mano! Isso! Isso mesmo! Isso mesmo! Sai um pouquinho mais! Sai um pouquinho mais! Sai um pouquinho mais! Do negócio! Isso! 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 Vai sair do local! Vai sair do lado esquerdo! Isso! Vai sair do outro! Isso! Isso! Vai sair! Vai sair do outro! Saiu! Isso! Muito bom, garoto! Muito bom! Entre e sai! Entre e sai! Isso! Muito bom! Entra e sai! Entre e sai! Isso! Entre e sai! De novo, de novo, de novo! Entre e sai, meu fofo! ASFELCIO Isso! Isso! Mais uma mancha! Isso, Vitor! Trabalha do lado direito, mais do lado direito, sai pro esquerdo e trabalha lá direita. Isso, sai pro lado esquerdo e sai pro lado direito. Mais uma mancha, filho! Isso! Isso que eu quero, Vitor! Isso! Isso mesmo! Isso! Isso não, sai, dá no canto, sai, 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 sai. Isso, Ritor, muito bom, muito bom. Sai, sai, sai. Boa! Isso, isso, isso. Isso, vamos, vamos. Fecha o lado direito. Fecha o lado direito. Já está acabando o dito. Isso, ele está fechando. Isso, ele está fechando. Isso, ele está fechando. Isso, ele está fechando. Isso, saiu, continua saindo. Foi de uma saída. Isso, isso. Muito bom. Isso. Muito bom. Muito bom. É sua, vivo. É sua. Isso. Isso, isso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. É isso mesmo, muito bom, caralho. Muito bom, caralho, muito bom